Oi pessoal, vamos fazer uma torta Oreo super simples e deliciosa, como todas as receitas aqui do canal. Eu tento trazer receitas fáceis para vocês fazerem. Então vamos começar triturando 25 biscoitos Oreo ou negresco também dá certo, tá gente? Com o recheio e tudo, coloca aí 5 colheres de margarina ou manteiga derretida. E a quantidade eu vou deixar no comentário fixado, tá? Coloca essa mistura em uma forma de torta, é melhor usar aquela forma com fundo removível, tá? Porque fica mais bonito. Leva para a geladeira, não vai no forno. Agora o creme, gente, cream cheese, açúcar, vai bater na batedeira. E você vai colocar aí xarope de glucose, para poder dar mais consistência no recheio. 50 gramas de chocolate meio amargo ou leite derretido. Uma colher de extrato ou essência de baunilha, bate mais um pouquinho na batedeira. E aí você vai adicionar aí 200 ml de chantilly batido. E biscoitos óleos. E aí não bate na batedeira, tá gente? Mexe com uma espátula para o recheio não perder volume. Pega lá a sua torta que ficou na geladeira, a sua massa, coloca o recheio por cima, ajeita bem direitinho. Olha que simples, gente, fica maravilhoso e chique. Depois de 3 horas na geladeira, é só usar a criatividade e decorar como você quiser. Aqui está sendo utilizado florzinhas de chantilly, biscoitos óleos triturados, você pode colocar também calda de chocolate por cima, cereja. A gente usa a criatividade. Olha que lindo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, se inscreve no canal. Beijos e um ótimo final de semana para todos.